O preço da carne teve uma leve queda, mas será que vai continuar assim? O surto de coronavírus na China pode afetar as exportações brasileiras e influenciar os preços do mercado interno. O tempo de olhar a vitrine passou. Dá pra levar. Menos, mas dá. Eu acho que tá flutuando bastante. Tem semana que o preço tá lá em cima. Ainda tá um pouquinho alto ainda, mas eu acho que não abaixa mais não. Na balança, o peso continua salgado. Não tanto como no fim do ano passado, mas ainda tá tirando o gostinho do brasileiro de comer carne. Se a gente comparar, em janeiro deste ano, o preço estava 17% mais caro do que em janeiro de 2019. Na cidade, a queda tá demorando mais a chegar, mas no campo, os criadores já sentiram. O preço médio da rouba do boi caiu. A exportação menor e os gastos de início de ano contribuíram para a queda. A queda do preço da carne tá muito relacionado às condições agora de começo de ano, né? As pessoas automaticamente diminuem o seu consumo por conta dos outros gastos. Mas se vai continuar assim, é difícil saber. Em parte, por conta do surto do coronavírus na China, principal importador de carne brasileira. Associações dos setores de proteína animal estão divididos. Alguns acreditam que isso pode aumentar, outros diminuir a exportação. Se o mercado chinês ainda estiver demandando muita carne vermelha, é bem provável que a nossa carne vá embora para a China. Isso mexe diretamente com o bolso do consumidor, mesmo que ele não saiba. A senhora sabe o que fez subir o preço da carne assim? Ai, não. Não tenho ideia, não. Em 2019, segundo o Ministério da Agricultura, a China importou 494 mil toneladas de carne bovina do Brasil. A gente tinha uma moeda brasileira desvalorizada em relação ao dólar. E a China ainda pagando 15% a mais do que o mercado, para os produtores era muito mais interessante exportar a carne do que deixar a carne no mercado. Essa é a lei da oferta e da procura. Se tem menos aqui, o preço sobe. Se tem mais, o preço cai. Por mais que a gente queira, sem carne não dá. Uma vez por semana tem que ter. Precisa baixar mais, chegar naquele patamar, para a gente fazer um churrasquinho, final de semana, que está difícil da gente fazer, né?